Levantado! União para cuidar do meio ambiente. Desloca, vem, vem! Com muito cuidado, a eco-barreira que vai ajudar a remover os resíduos do meia-ponte é levada para o rio. Este material aqui, ele foi confeccionado para funcionar como uma peneira. Aqui a gente tem uma linha de pesca que ajuda nesse trabalho, fazer com que esse material pare aqui. São 50 galões de 50 litros cada um. Então, todos têm que estar fechados. O papel disso aqui é realmente uma peneira e ele precisa ficar sob a lâmina d'água para poder segurar quando esse entulho cair lá no rio. O rio é o refugio daquilo que nós não queremos. Só que ele tem um papel fundamental para o equilíbrio ambiental da região e da nossa cidade principalmente. Para colocar a proteção no rio, duas pessoas vão em um caiaque e são coordenadas por quem está no barranco. Isso! Muito bom! Para quem olha superficialmente, por aqui está tudo bem. Nem parece que o rio está poluído. O que a gente vê aqui é água barrenta. Mas, quando se olha com um pouco mais de consciência, consegue já ver que a natureza tenta sobreviver a seu modo. Aqui, essa árvore faz o papel que essa barreira criada pelos voluntários vai fazer. Olha só o estado que fica aqui à margem do rio. Aqui a gente tem garrafa PET, embalagens de isopor, garrafas de água e até mesmo uma garrafa de café veio parar dentro do rio. Mas, ao mesmo tempo que tem mãos destruindo a meia-ponte, também tem gente atenta ouvindo o pedido de socorro do rio. Ele é colocado na diagonal, exatamente para plástico, litro, vidro, papel. Eles jogam tudo. Joga rádio, joga fogão, joga colchão. Ele vai, como está na diagonal, ele bate na eco-barreira e vem deslocando aqui para a margem direita. Todo o lixo que a barreira segurar já tem destino. Nós fizemos parcerias com vários catadores da região e eles têm essa missão de resgatar esse lixo para facilitar o escoamento. E também a utilização, por ponta deles, desse material. Neste trecho que fica no Jardim Califórnia, a atmosfera já está diferente. Tem o bloqueio para o lixo e até uma trilha sonora, feita pelo mestre Arnaldo José, que é incomodado com descuido com o rio meia-ponte. O rio é feito para matar a sede e para criar os peixes e não poluir o ar.